Estilosas e mais um vídeo de cara limpa, não tem jeito, né? Para poder mostrar para vocês a tão prometida que eu já tinha avisado no outro vídeo Quem assistiu o vídeo aí dos produtos da Louis Suns no lançamento Deve ter visto o que eu disse, né? Que eu iria colocar para vocês a resenha desta base maravilhosa Pois é, então eu trouxe ela E eu vou mostrar para vocês numa resenha mega rápida e nada verdadeira, né? Sem brincadeiras, eu vou mostrar para vocês tudo de respeito dela e qual o resultado que ela dá na pele Bom, é, antecipando, tá? Que eu vou mostrar para vocês com o pincel Para vocês verem o resultado que ela vai ficar Até mesmo como dica, meninas, porque eu acho que o pincel é algo que favorece muito Ajuda muito, tá? Quem achar que a forma que eu estava fazendo o vídeo antes estava mais interessante Deixem nos comentários aqui para mim, por favor Pode pô, Luciana, poxa, volta a fazer o jeito que você estava fazendo antes Um lado com a mão e outro lado com o pincel Porque aí eu vou saber o que vocês acharam, se é assim melhor, se é do outro jeito melhor E volta a fazer como estava antes, tá bom? Então vamos começar esse vídeo Bora! Aqui ela tem um tamanho igual a das outras bases que eu mostrei até agora por aqui É Ruby Rose, Defensa, a Time Wise, né? Da Mary Kay, tá? É de 30ml, tá? Aquele flechiquinho de beijo de naguinha Ela é mate, galera, mate Tá? Eu sei que já tem um bocado de vídeo aí espalhado pela internet a respeito dela Mas não custa nada, né? Passar aqui no canal do Osada com Estilo e ouvir a minha opinião Porque, como eu já disse no outro vídeo, a opinião cada um tem a sua, né? Então vamos embora escutar o que eu tenho para dizer A minha cor, tá? Eu acredito que ela não ficou exatamente a minha cor Ela é um outro tipo de beijo de naguinha, né? Ela não é daquela de rosquinha, ela é assim, fofíssima A cor dela é desse jeito aqui Parece que ela é a minha cor, mas... É um pouquinho mais escura, parece, né? É bem grossinha, tá vendo? Não cai Eu vou começar aplicando de um lado uma camada Para vocês verem o resultado que vai ficar E vou aplicar do outro lado com vocês depois Para vocês verem no final, para finalizar E eu falo no finalzinho como é que vai ficar tudo isso, tá bom? Vou aplicar uma, a segunda E depois a gente faz papo para saber como é que ficou essa coisa toda aí no meu rosto Tá bom? Bora! E bora da início, eu vou usar o pincelzinho de mostrear O meu amiguinho novo, né? Limpinho, bonitinho Que é o W115 da Macrylan Que eu amo, amo, amo Para poder passar a base Eu acho ele perfeito, tá? Bora aplicar! Pronto, estilosos! Olhando assim de primeira, né? Um breve comentário, na real, né? Olhando assim de primeira Parece que ela ficou mais escura que a minha pele um bocadinho, né? É lógico que é para aqueles dias que eu estou Peguei um pouco mais de sol Que ela está... Ela está ao meu tom, mas ela está ao meu tom assim Um amarelo meio queimadinho, mais escuro, né? Mas o que interessa A cobertura dela Bom, vamos falar para vocês Que a cor que eu comprei Hum... Olha, se eu não me engano Essa daqui é a L5, galera Eu acho que essa daqui é a L5 Eu achei que foi a que mais aproximou da minha pele Tá parecendo que ela está escura, né? Mas assim, de primeira cobertura É... Ó Aproximando para vocês darem uma olhadinha A minha pele, né? Está daquele jeito Não sei o que está acontecendo Essa região de calor Está ficando que nem adolescente Um bocado de espinha Ó Espinhas 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 E manchinhas E... Olha a cobertura dela Gente Eu achei muito interessante A cobertura dessa base Então, antes de loja Vocês me descobriam Se tinha umas manchinhas Na frente da câmera, né? Porque eu acho que alguém Andou metendo os dedos Assim na lente Mas vamos embora Para o que interessa Ó Ela ficou escura Óbvio, né? Dá de se ver Que eu estou com o lado de cá Mais claro O lado de cá Mais escuro Fica também Um bom sol Mas eu dou conta, gente De que com uma camada Peraí Vocês estão enxergando isso? Pelo amor de Deus Eu fico com uma preocupação Tá passando a real Para vocês, ó Acho que agora ficou Mais luz no rosto, né? Eu achei a cobertura dela Bem interessante, né? Como eu estava falando Achei muito boa Isso uma camada só, galera Uma camada só Olha a cobertura que ela fez Eu não estou vendo Se vocês estiverem vendo Por favor, me ajudem Vou até olhar o espelhinho aqui Mas eu não estou vendo As manchinhas que eu estou vendo Do lado de cá Vocês estão vendo as manchinhas Que eu tenho aqui? Isso é sol, né? Às vezes sair no sol Sempre eu estou de solar Sabe? Aí a gente fica assim, né? Então, olha do lado de cá Cadê essas manchinhas? Não sei se é porque ela está Num tom mais escuro Que a minha pele Acredito que não Mas ela deu uma cobertura Muito boa E eu quero aplicar A segunda camada com vocês E a gente vai ver Como é que isso vai ficar No final Vamos aplicar comigo Bom, estilosas A segunda camada aplicada E eu só acho que Reforçou o que já estava, né? Vocês estão vendo que está escuro Está bem amarelo, né? Está... Até parece realmente Com a minha cor Está vendo? Ombro aqui Depois que eu estou um pouco branco Eu teria que fazer Dá uma tingida nele Que eu não sei por que Que o pescoço Fica tão branco Junto com o rosto Acho que porque A gente passa Ser produto só E esquece do corpo, né? O corpo queima O rosto ficar branco É... A princípio parece a minha cor, né? Ninguém gosta de passar Uma cor assim Tão igual do corpo, né? Geralmente o povo gosta De ficar passando Uma cor um pouquinho mais clara, né? Que é realmente O tom assim do rosto Eu achei que está ótimo E eu estou falando Outras coisas Que não tem nada a ver No vídeo, né? Mas tudo bem Então assim Meninas A cobertura eu achei perfeita Gostei muito Tá? Ela é extremamente seca Passou a secou É... Acredito que Ela não seja assim 100% fiel Na transferência Mas ela é muito boa Ela não está passando Para a minha mão Ela está realmente seca Mate, mate mesmo Tá? E ela deu uma cobertura Muito boa Gostei muito Toda a diferença Achei super interessante Está na segunda camada Eu vou aplicar O restante do rosto Fora das câmeras E eu volto Para falar com vocês O restante dos detalhes A respeito dela Que eu ainda não falei Já volto Então as estilosas É desse jeito aqui Que ficou Dos lados Tá vendo? Tá escuro, né? Eu estou quase Uma pessoa assim Que esqueceu De sair debaixo do sol Ha! Mas... É isso aí Né? Desse jeito que ficou Eu achei A cobertura dela Excelente Olha o outro lado Que eu tinha mostrado Para vocês Que estava cheio De manchinha Com espinhas Olha as espinhas Olha como a cobertura É boa, né? Tá vendo? É mate mesmo Já secou Até o outro lado Que eu já passei Até o outro lado Que eu passei Eu achei muito boa A cobertura, tá? Não tenho o que falar É sensacional Uma base barata A Louis Sense aí Que, né? Só tinha Produtos assim De sombra Essas coisas assim Vocês que ainda não viu Vou deixar Um linkzinho aqui assim Para vocês poderem ver Os produtinhos Da Louis Sense, tá? Muita coisa legal Muita coisa legal Mesmo As marcas estão inovando Melhorando Trazendo cada dia Mais coisa interessante Para a gente E o mais legal De tudo Que é com preço Maravilhoso Gente, acreditem Se quiser Essa base Essa aqui Essa base Assim aqui Se eu não estou errada Foi R$10,00, tá? Eu vou Eu já publiquei o vídeo, né? Mas eu vou Eu vou dar uma observada Onde eu comprei, tá? Porque assim A pessoa esqueceu, né? Já tem um tempinho Que eu comprei E eu vou dar uma observada E coloco para vocês Nos comentários Se ela realmente foi isso Coloco nas descrições Se ela realmente foi isso Se ela realmente custou R$10,00, tá? Se ela não foi R$10,00 Ela foi R$11,00 Uma coisa assim Eu vou olhar direitinho E vejo E coloco aqui para vocês Achei sensacional Não tem muito o que falar Ela realmente diminui A aparência dos poros Ela dá uma sensação Bem lisa Bem igualada A pele Eu achei muito boa Tá? Aprovada Gostei Vocês podem comprar Eu acredito que vão ficar Muito contentes com isso Eu não passei pó Não passei nada Eu estou só com ela Super seca Nem quis fazer maquiagem Nem nada Eu quero terminar o vídeo Assim para vocês verem O resultado que ela ficou Na minha pele Que eu achei que foi Excelente É isso meninas Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não esquece Dá um joinha Pelo amor Vai Deixa o joinha aí Para ajudar E para saber Que você gostou muito Desse vídeo Para que eu possa trazer Muito mais resenhas De vários produtinhos Que vocês estão doida E curiosas Para saber Para que vocês não Tenham aquele equívoco Na hora de ir lá Comprar E comprar um produto Que vocês não vão gostar Pode ter certeza Que aqui vocês vão saber A pura verdade Porque comigo Não tem relação não Eu falo mesmo Eu conto toda a verdade Para vocês A respeito do produto E esse daqui Está mega aprovado Não esquece De me seguir Nas redes sociais Para ficar por dentro De tudo que eu amo fazer Das minhas malquices Das minhas doideiras Dos meus Repetes doidos De tudinho Dos vídeos Que eu coloco aqui Ah não esquece Galera Marca notificações Aqui no Youtube Para poder receber Tudo bonitinho Tá E não se esquece Se inscrever aqui No canal também Tá bom E é isso Eu deixo um enorme Beijinho no seu coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau